Senhoras e senhores Gostei desse enquadramento tá achatando a gente Do outro jeito tava muito bom Ficou bom? Não sei, ficou bom? Tá bom vai, começa Se você acompanha a gente no snapchat Você sabe que este homem não está bem Semana passada retrasada O médico me ligou que o resultado de uns exames que eu tinha feito chegaram O resultado é que eu tinha uma bactéria No meu corpo Ela vivia em mim É uma bactéria que não causa mal, mas em algumas pessoas ela causa E claro, claro Que tinha que causar mal ao leão É igual ao leite, o leite também não causa mal Pra muitas pessoas, mas pro leão O leão é vítima de bullying Do universo Pra matar essa bactéria, você precisa de uma dose cavalar De antibiótico, não é aquele antibióticozinho Pra garganta inflamada, é muito antibiótico Antibiótico pra caramba Antibiótico de doer E eu tive que tomar uma semana Dessa dose cavalar de antibiótico 750mg de um antibiótico lá 3 vezes ao dia Antibiótico é um veneno É um veneno muito forte E eu tava tomando muito veneno E os efeitos colaterais Eram sérios A anorexia era um deles Eu não consegui comer, tô uma semana comendo Bizarro Você oferecia uma coisa que o leão gostava muito O leão não, o leão rejeitava Sorvete o leão rejeitou Eu comi o sorvete e parecia que eu tava comendo Comendo raspadinha de gelo, sabe? Porque você não sente o gosto doce Você não sente o doce do sorvete E o negócio também dá Contura, tem um monte de coisa lá, tá? Vertigem, tem uns trecos meio estranhos que eles dão Esse que é o problema Você não consegue dormir, é bizarro Eu tô morto de cansado Deitado na cama, de olho fechado Mas não é aquela insônia normal Porque eu normalmente já não durmo bem É aquela insônia de Como assim eu não tô conseguindo dormir? Sabe quando você tá absurdamente cansado? O cérebro tá parando, tá tudo parando Só que não vem sono Aí quando eu conseguia dormir Eu dormia em períodos de duas horas Ficava muito tempo deitado na cama, dormia duas horas, acordava Mas ontem eu Terminou a dose cavalar de antibióticos Exatamente E hoje eu já consegui, eu comi dois ovos e duas fatias de pão Que é bom também A Nilce falou Leon, será que você consegue comer ovo? E ela trouxe dois ovos pra mim com azeite Ele adora azeite, ele é uma pessoa que bebe azeite Eu sou azeiteiro Na hora que ela viu o azeite, eu senti o cheiro do azeite Azeite não, azeite não Não, se eu puser um pacote de batata frita Na frente do Leon, ele vai rejeitar Esse antibiótico não é só antibiótico Ele é... Transformador de personalidade Mas todo mundo vai estar perguntando o que eu faço pra ter essa bactéria Eu agressi Não comi O que que você fez pra ter essa bactéria? Opa Ai, bateu nos rins Caiu a porta da estante Nos... Isso vai doer o dia inteiro Então, o Leon é aquela pessoa Da qual você quer estar bem longe Se cair um meteoro na terra Porque provavelmente vai cair na cabeça dele Não, se cair um meteoro na terra, você é quieta debaixo do meteoro Você não quieta depois da galera que vai ter que morrer de fome Porque a atmosfera foi toda coberta por fuligem Pensando bem faz sentido É... Falando em destruição do mundo Reconstruíram a arca de Noé Não, não reconstruíram Não, fizeram uma réplica com metade das medidas Que fez uma réplica com metade das medidas da arca de Noé Mas o treco é gigantesco Foi lá na Noruega, né? Foi o alemão Ele é holandês É aquele povo branco gigante que mora lá em cima em riba passando frio Aquele povo... Eles não tem muito problema na vida Ai um deles... Ele fez! Tem imagens dela ali Ele quer trazer pro Brasil O cara quer colocar a arca dele em Fortaleza Provavelmente Fortaleza é o porto mais barato Pra ele deixar o navio dele E um porto no qual ele consegue alcançar A costa dos Estados Unidos, América Central E América do Sul Ele quer colocar tipo um parque de diversões lá dentro Vai ter animal holográfico Vai ser um negócio pra poder ir Eu vou na arca de Noé Sabe o que ele podia fazer? Sério, assim Em vez de levar casais de animais Ele podia lotear casais de youtubers A gente se candidataria Não, eu não Sim, imagina Uma arca cheia de vários casais de youtubers Eu não sei de onde que ela tá indo com isso Eu não sei de onde eu ia ver essa ideia Não faz sentido, desculpa Eu não participei disso Espero que amanhã esteja 100% Pensa pelo lado bom Você tá melhor que as bactérias Elas tão mortas Tá